É uma música em homenagem à sua mãe. Entendi, é o seguinte, vocês vão lá no Twitter, no Twitter do Multishow, vai votar se eu vou cantar. Katy Perry, I Kissed a Girl, ou Vanessa Camargo, O Amor Não Deixa. É isso que vocês vão fazer. Não, minha amiga, é isso aqui, ó. Aqui, é só isso aqui que ele quer que faça. Pronto, bota o cabinho, volta o cabinho. Maravilhoso. Não, esses negócios tem que pedir pra mim. Larissa, depois de ter apagado o PT, minha filha, não tem condição. Cuidado que ela tira o programa do lado. Vai no Twitter do Multishow e vota lá se eu vou cantar. Katy Perry, homenageada da nossa última participante do programa passado, ou Vanessa Camargo, O Amor Não Deixa, já que vocês não deixam eu ter o meu amor feliz e livre e contente. Mas é o seguinte, deixa eu falar um negócio, rapidinho. Vocês ficam desafiando a minha popularidade, né? O meu case de amizades aí na vida, na internet, etc. E hoje eu vim aqui sambar na cara de vocês. Por quê? Eu vim aqui sambar na cara de vocês. Porque eu convidei já três de uma vez pra falar comigo. Pra vocês verem que... Internacional. É, porque aí, assim, só pra vocês entenderem o meu nível. Tá? Eu posso já chamar... Ô, Marita, pro último programa não vai sobrar artista. Não, amor, claro que vai, eu tenho um leque de opções de amizades internacionais, nationals, internationals, é tudo que eu tenho, tá bom? Fica tranquila aí. Mostra aí na TV, sei lá como é que vai fazer pra botar eles ao vivo. Três. Vamos lá. Estão todos aqui, já estão todos aqui, botei no meu computador. Oi, pessoal! Olá! Oi! Oi, vocês me ouviram? Sim, sim! So, now you guys are live for all the Brazil on multi-show. So, say hi to the fans. Oi, tudo bem? Oi! Oh, my God, they speak Portuguese! Okay, let me translate for everyone here. Gente, a gente está falando com os Jonas Brothers! Oh, guys! We don't have audience here because... I mean, we need to be alone at home, but I have people here, look, on iPads with me, on mannequins. I love it! I have mannequins doing a show with me. I have some questions because I know that you guys are launching new job, new work, new music this week, right? So, why did you want to release these two songs together, X, in five more minutes? Tell us. I think I just felt like the right moment. You know, we're all going through so much right now all across the world, dealing with this global pandemic and staying at home and staying safe. And any joy we can bring to our fans and people around the world is such a nice thing for us. So, we had these songs recorded already and finished, and luckily the time worked out to put them out right now. Let me translate for them. Eu perguntei para eles, eles estão lançando dois trabalhos ao mesmo tempo, é X e Five More Minutes. Eu estou perguntando por que essa decisão, e aí ele acabou de falar, e o Nick, que a gente inclusive já cantou junto, ele falou que eles decidiram fazer isso porque estão nesse momento de quarentena, a galera está precisando de entretenimento, a galera está, eles sentiram que era um bom momento para colocar trabalho fora para a galera aproveitar, enjoy, que significa aí você desfrutar desse momento com os seus fãs, com as músicas deles. Second question that I have is for you guys to tell us how is it to work with Carol G and making the music video for X. I love her, I know her too, she's an amazing person. So, tell us how was it? Sure, it was amazing, you know, we were trying to figure out what we can do for a music video with all of this quarantine. So, what we did is we shot all of our individual parts. Nick, Kevin is in New Jersey, me and Nick are in California, but in different places. So, we shot it on iPhones, we did it ourselves, and they cut it together beautifully. So, working with her from afar has been really lovely, and she's a fantastic artist, and to have her on this song is wonderful. And she's singing in Spanish, right? And the song? Yeah, yeah. Amazing. Let me translate for the audience here. Gente, eles estão lançando uma música deles e também uma música que é com a Carol G, uma cantora latina que está cantando em espanhol. E eles estão falando que fizeram vídeo cada um no seu lugar, eles não estão juntos, eles estão cada um na sua casa, lugares diferentes. E resolveram, encontraram aí uma fórmula matemática para gravarem esse clipe juntos, que está incrível. Eles adoraram gravar com ela, ela está gravando em espanhol, cantando em espanhol nessa música. E vocês vão conferir o lançamento. Esse XV que está aí na telinha da nossa conversa é a capa já desse novo trabalho deles. Então, fiquem ligados que tem muita coisa por aí. Então, fiquem ligados que tem muita coisa por aí.